Música E aí, amiguinhos e amiguinhas? Tudo maravilha? Tudo beleza com vocês? Olha, se tem uma coisa que faz parte desse universo da corrida que a gente faz parte, é um incômodozinho aqui, uma dorzinha aqui, diz aí. Falou em corrida, falou em dor. É muito difícil. Por isso, corrida e dor andam juntos, ou melhor, correm juntos. Então, a partir de hoje, a gente começa uma série nova, muito legal, que chama Correndo Sem Dor. O canal Corredores, associado ao Laboratório de Corrida, que é um canal muito legal, que tem vídeos muito bacanas nessa questão de prevenção e tratamento de dores, a gente vai começar a falar cada dia sobre um tema, cada dia sobre uma dor, e vai te mostrar como prevenir e como tratar. Se você não tem, como que você não vai ter? E se você já tem, como que você vai tratar? E hoje a gente vai falar de uma campeã de recorrência, principalmente entre quem começa, quem tá no início da corrida, que é a canelite. Então, o Caio Maciel, que é o fisioterapeuta das estrelas, o cara que manja muito de corrida, vai ajudar a gente nessa. Caião, é com você, meu querido. Explica tudo, ensina a galera alguns exercícios bem bacanudos aí pra tratar a canelite, e daqui a pouco a gente volta pra falar mais com vocês. Galera, tudo sobre canelite agora com o Caião Maciel do Laboratório de Corrida. Manda aí, Caião. Obrigado, Mike, o nosso cavalo blanco brasileiro. Bom, oportunidade interessante de a gente falar sobre uma patologia importante que atrapalha muitos corredores, que é a canelite. Então, algo importante que a gente tem que entender sobre ela, gente. Primeira coisa, mais importante, é que a canelite pode, essa dor, esse desconforto nessa região medial aqui da canela que você tem, ela pode aumentar essa sobrecarga e gerar uma lesão, gerar uma fratura por estresse nessa região medial, fraturando esse osso aqui da tíbia. Então, é uma patologia que começa bem lenta, às vezes em uma dor em queimação nessa região medial da canela. mas rapidamente evolui para uma dor quase incapacitante e que pode gerar uma fratura por estresse. Então, vale a pena dar uma tensão para ela. Se você tiver essa dor aí, não deixa com que ela vá aumentando e você achando. Ela pode até passar. Existe um período, principalmente com corredores iniciantes, que você começa a correr, essa dor tem ali um pico e depois ela passa. Ok? O seu corpo se adapta a essas cargas e tudo bem. Mas, na maioria das vezes, ela pode gerar uma sobrecarga muito grande e provocar uma fratura por estresse e isso vai te tirar da corrida, atrapalhar a sua vida porque tem que imobilizar e aí vai ficar bem mais complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na canelite é que é multifatorial. Ou seja, não é uma causa só que vai gerar essa sobrecarga sobre esse músculo que fica aqui, que é o tibial posterior. A gente tem vários fatores, ok? O primeiro deles, que eu acho importante também, é uma fraqueza muscular. Ou seja, se você não tem a capacidade suficiente de suportar essa demanda, essa carga que está vindo dessa demanda da corrida, você vai gerar uma lesão por estresse nessa região. A segunda coisa bastante importante também, que é um dos principais erros de corredores iniciantes, o aumento de volume, de intensidade, de treino. Então, de repente, você ainda não tem essa capacidade suficiente e aí já está correndo, aumentando muito a sua intensidade, ou seja, correndo muito rápido, sem fazer as devidas adaptações de treinamento de tempo e está colocando um volume muito alto. Às vezes não está dando nenhum repouso. Aquela pessoa que corre todo dia e acha que tudo bem, que ela consegue, mas de repente essa parte muscular, ou seja, essa biomecânica não está favorecendo e você não está conseguindo suportar essa carga. Então, a gente já falou de fraqueza e já falou de treinamento. Agora eu vou passar para a parte biomecânica, que a gente consegue perceber dois... A gente tem vários outros fatores, eu estou pegando aqui os principais, tá? Mas outros fatores importantes, dentre eles o que eu acho mais interessante. A gente tem esse daqui, vou botar ele correndo aqui para vocês olharem, que é uma queda excessiva do tornozelo, tá vendo? O calcânio dele, essa região do pé, faz uma queda excessiva, seria uma hiperpronação ou uma eversão desse calcânio aqui. Ele está fazendo uma queda muito grande desse pé. E essa queda vai gerar uma lesão do tibial, que é quem tenta suportar essa... Um doce que tenta suportar essa queda do pé. Isso vai gerar uma sobrecarga, um estresse sobre essa região medial e você pode desenvolver essa canelite, tá? Então, é um aspecto biomecânico bastante importante para você identificar possíveis causas da canelite, ok? Bom, vou botar aqui um segundo aspecto aqui, que é uma corredora que eu estou atendendo atualmente, que tem um grau de canelite muito alto e que faz um erro bastante comum em corredores. Se vocês repararem aqui, a gente tem um comprimento de passo muito grande, tá vendo? Não vou entrar no mérito aqui se é calcanhar ou antepé, tá? Como isso aqui é um pouco mais polêmico, não quer dizer que existe uma incidência hoje em corredores com calcanhar que desenvolve canelite, tá? Mas vamos tratar isso em especial em outro vídeo. O que eu quero que vocês percebam aqui é que um grande problema disso é o aumento do impacto na corrida por esse aumento de comprimento de passo. Então, olha que ela vai encostar o pé dela, nesse processo, esse momento aqui de aterrissagem, agora, tá vendo? Nesse pé esquerdo, ela tem o joelho um pouquinho flexionado, então você vai ter uma carga excessiva para esse comprimento de passo. Se a gente lembrar aqui, o peso corporal do corredor durante a corrida pode ser dobrado ou até triplicado, então a pessoa de 80 quilos vai ter 240 quilos de impacto aqui aumentado, tá? Então é importante a gente entender isso. Esse impacto aumentado pode ser também um fator associado ou o fator dessa canelite. Então, ele tem uma carga muito grande, uma frenagem aumentada, gerando um impacto excessivo sobre essa região que o tibial posterior vai ajudar a absorver, vai gerar uma sobrecarga, e aí, ou seja, se ele não tem a capacidade de absorver essa carga da corrida, vai gerar uma sobrecarga e vai desenvolver uma lesão. Então, como é que a gente pode evitar a canelite? A primeira coisa é, no aspecto biomecânico, a gente tentar diminuir esse comprimento do passo, ok? Então, fazer com que essa pisada fique mais próxima do centro de gravidade, diminuindo o impacto, diminuindo essa sobrecarga e demanda muscular aumentada sobre esse grupo. E realizar exercícios específicos para fortalecimento. Esse aqui é legal porque o que a gente vai... O interessante dele é que a gente possa recrutar o tibial posterior, fazendo uma planta de flexão, que é esse movimento aqui. Na maioria das vezes, as pessoas fazem com essa planta de flexão aberta. Então, como é que a gente vai evitar isso? Isso não é interessante porque você não vai ter o recrutamento do músculo principal. Coloca um objeto aqui no meio e vai fazer com que seu pé fique alinhado e fazer um recrutamento, uma ativação do músculo tibial posterior. Tá? Colocando... Aqui a gente colocou uma bolinha, mas não precisa ser. Pode ser um objeto que você coloca aqui, fazendo com que esses músculos estejam ativos nessa parte medial, alinhando o movimento do seu tornozelo. Aqui a gente vai fazer, com a ajuda de um elástico, você vai colocar nessa parte medial do pé, estabilizar com o pé e fazer o movimento interno aqui, o pé recrutando mais uma vez o músculo tibial posterior. Então, são dois exercícios simples, básicos. Você vai fazer mais ou menos a 8, 12 repetições e duas séries, cada um deles. Isso seria suficiente. Você pode fazer todo dia, se você quiser. Se por acaso você sentir um desconforto, dê um uso do seu bom senso. use um dia intervalando com um dia, sim, um dia não. Então, se a gente conseguir mexer na sua biomecânica, mexer nesse padrão de fortalecimento, com certeza você vai sentir um alívio, melhorar bastante a sua canelite aí. Ok? Vou pedir o Mike para botar esses links aqui embaixo, na descrição do vídeo. E qualquer coisa, estou à disposição em qualquer um dos meus canais lá, seja do YouTube, ou seja do Instagram. Ok? Mike, um abraço. Pessoal, brigadão. Vamos correr bem, ok? Corrida sem dor. E qualquer coisa, estou aqui à disposição. Gente, um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Galera, não é muito massa o jeito que o Caio explica. Ele é bem didático. No laboratório de corrida no Instagram, arroba laboratório de corrida, você vai achar ele falando de várias outras dores. Tem lá. Mas tudo a gente vai transformar em vídeos. E a cada vídeo dessa série, a gente vai falar de um tema diferente. Portanto, eu quero que vocês comentem aqui, coloca nos comentários as dores que vocês incomodam vocês e que vocês querem que o Caio trate nos próximos vídeos. Coloca aqui. E se você especificamente está sofrendo de canelite, alguma coisa não ficou muito clara, coloca aqui também nos comentários as suas perguntas que o Caio vai ajudar a responder. Tá bom? Então ele vai entrar aqui como laboratório de corrida e acompanha lá ele também no Instagram e no canal do YouTube também, Laboratório de Corrida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Correndo sem dor. Vamos nos preocupar só com a técnica, só com o esforço físico durante a corrida, mas dor tem que ficar longe. Espero que vocês tenham gostado. Valeu mais uma vez. Até. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho